O que é o SES-2? Que também é uma probabilidade Alguns falam que é Tupac Katara, outros falam que é C6 Vai ter na descrição do vídeo o apontamento para esses satélites Mas aqui, nesse vídeo de hoje Eu vim atender o pedido de um dos inscritos do canal Pediu nos comentários O amigo aí, fugiu o nome agora, perdão Mas é, pediu para fazer um apontamento Para o 71.8 AR-SAT Tá pessoal Esse satélite galera Ele é muito próximozinho, encostadinho no C2 É praticamente nada de diferença Quem nunca fez uma busca cega no C2 Que não aparecem alguns canais latinos aí Abertos, FTA, Cônica TV, Service Tree Enquentro, 360 Alguns canais aí, FTA Que aparecem aí na hora que você faz uma busca cega No 70W Às vezes pelo fato de a antena estar um pouquinho Levemente desalinhada Acaba que ele pega os canais do 71.8 E assim também quando você faz Uma busca cega no 71.8 Ele acaba que ele aparece alguns canais da Claro Tá? Mas só que então Então quando você quer ter uma coisa mais afinada Você tem que definir se você quer ou um ou outro No caso como o amigo pediu para fazer um apontamento Para o 71.8 a partir do 70 Super simples O 70W está aqui apontadinho Tá pessoal? Ó LNB 7 horas O risquinho aqui feito para o 70W Que vocês já estão acostumados a ver aqui Como é que eu trabalho com o risquinho no 70 Eu vou fazer Eu vou trazer a antena para o 71.8 E depois eu vou mostrar aqui para vocês A diferença do 70 para o 71.8 Inclinação não mudou nada LNB não mudou nada E aqui o giro da antena Vocês vão ver que é coisa tipo de 2 milímetros Eu vou colocar o BipDor aqui no 71.8 Vocês podem ver aqui Ele está no 70W Tá? É... Frequência boa ali Sem afinação Então já é Vamos colocar aqui ó No ARSAT 71.8 Vamos utilizar essa Acho que é essa frequência mesmo que eu ia utilizar Agora eu não lembro Deixa eu ver aqui A frequência que tem o canal aberto 11671 por 30 mil Frequência do canal Enquentro Que é um canal aberto FTA Então vamos lá 11670 Será que foi isso? Lá por 30 mil Então vamos Vocês vão ver aqui Ué Era para estar o BipDor fazendo barulho aí O que que não está? Tá pessoal Vamos sem BipDor mesmo É... 11670 30 mil Olha aqui ó Olha aqui pessoal Vou dar um leve giro aqui ó Vocês vão ver que é coisa de milímetro mesmo Sem mudar a inclinação Olha lá Já pegou Deixa eu mostrar para vocês aqui ó Olha só isso aqui pessoal ó Tá um pouco difícil né Como vocês podem ver ali ó Tá vendo aquela diferença do risco de cima para o risco de baixo? É a diferença do 70W para o ARSAT O ARSAT 1 Tá jóia? Diferencia mínima mínima Inclinação não mudou nada Posicionamento do LNB também não mudou nada Tá? Como vocês podem ver aqui a frequência lá ó Cheia de sinal também Sem muito ajuste fino Tá? E aqui vocês vão ver aqui que os canais Do... Do satélite vão estar funcionando Tá aí ó Tá jóia? Eu não vou ficar passando demais Muitos canais Olha como vocês podem ver Na busca cega Apareceram os canais da Claro Os canais informativos da Claro Mas aqui nesse caso O apontamento está para o 71.8 Tá jóia? Então pessoal É isso aí Apontamento para o 71.8 Satélite aí Nem sei se é a Argentina Onde que é esse satélite aí Fiz o apontamento para atender O pedido do amigo aí Do canal, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Obrigado pela sua visualização Até o próximo Se liga no canal Deixe seu like Se inscreva E compartilhe meus vídeos Nas suas redes sociais Um grande abraço Até o próximo Fui, valeu! Fui, valeu!